Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Ha, 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 acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, meus queridos amigos, hoje eu, o Gotenzão mais bonito de todos os universos, estou aqui pra literalmente me casar com a Kona Eu já venho falando há muito tempo com a Kona, a mulher da Katsuki, e agora eu decidi que eu vou pedir ele em casamento É o primeiro casamento da Katsuki, meu Deus do céu Mas antes, Breakdance no like, então já vai deixando o like, que é muito importante ter seu like Se você vê o Breakdance e não deixar o like, é 7 anos de azar E eu deixaria o like Mas bom, vamos lá que eu tenho que dar uma conversada com a Kona, tá ligado? Uh, vambora, deu uma descida aqui, cara, meu Deus do céu Tá, eu só tenho que ir lá, pedir ele em casamento e pronto Só que o Pain não pode ver isso não, senão ele vai ficar meio bravo comigo, sei lá, né? É o Pain, né, cara? É o Pain Não tem como brincar com ele Mas bom, meu santo Deus, tá todo mundo aqui Meu Deus do céu É o Pain, o Obito, o Itacho E também Kona, a anja de papel Tá bom, vamos lá Pelo amor de Deus, Pain, eu já falei pra você pagar o salário dele direito Pelo amor de Deus, Pain Ah, é, a Katsuki tem salário? Eles começaram a trabalhar de... Não, eu nunca ganhei dinheiro pra Katsuki Esse cara tá atrasando muito, não quero saber não É lógico, o olho dele parece uma cebolete Lógico que não, ele é um bobão Quer saber? Kona, vem cá, Kona Vem cá, eu preciso falar uma coisa séria com você Vai com calma aí, vai contratar ela também? Não, não, contratar não Dá licença aí Dá licença aí Tá fazendo essa voz grossa por quê, rapaz? Ah, cara estranho Tá bom, Kona É que a gente já venceu ainda há muito tempo E eu decidi que Eu vou pedir você em casamento Uuuu Pera, eu virei um anjo de papel? Nossa, você aprendeu Você virou um anjo de papel Ah, é O que foi, Pain? O que você tá olhando? Vamos assim, você vai chamar a Kona Pra se casar com ela É, não é brincadeira É brincadeira Pôs em super-herói Tá, você aí, o novatinho Eu quero fazer uma pergunta pra você Fala Posso ser padrinho? Ah, pode ser, mano Ele vai ser padrinho Ele vai ser padrinho, Kona Tá decidido É, assim Eu não acho que você vai conseguir casar comigo Assim, tão fácil Por quê? O que eu preciso fazer pra casar com você? Kona É, derrotar todos eles O quê? Pera aí Derrotar o Pain O Itachi E o Tami Principalmente o Pain Porque eu não sei se você sabe O Pain gosta de mim Ah, que bobão Eu nunca falei isso É, nunca falou isso Mas todo mundo percebeu Todo mundo sabe O... O Ivinho Não, não é o Ivinho É cabeça de fogo Olho de cebola Cabeça de fogo Tá bom Quem que vai comer Kona Só manda Que eu vou vencer todos por você Olha, o Pain vai ser o último Agora você pode Itachi O quê? Eu vou ter que enfrentar Pode ser O Itachi Pega leve, cara Sabe como é Nós é, irmão Quer saber? Tá bom Vou pegar leve O quê? O que é isso? Meu Deus do céu Tá, eu não pensei que você fosse começar com isso daí Mas tudo bem Já que você vai começar com isso Eu também vou Susanoo Hum Gostou de ver? Então vamos lá Primeiro do Megazord Ah, toma essa Alguns anos depois Que Beyblade é Megazord Toma Parece uma Beyblade Beyblade Falou errado Ah, vem cá Caramba Fazendo o perfeito Espada Totsuka Toma Ele conseguiu Ah, não Pessoal Vamos lutar em cima Porque aqui tá muito difícil Caraca Não dava pra enxergar nada Mas Itachi perdeu pro pai, né Não queria dizer isso não Mas já dizendo Eu arrebentei O meu querido Parceiro A próxima luta Você coloca aquele cara ali, ó Pera aí Calma aí Calma aí Foi mal, Itachi Foi mal Eu não queria pegar pesado com você, hein, cara Tá tranquilo Tá tranquilo Também nem usei meu poder Não vai chorar, hein, Itachi É, ele sempre chora Ah, ele sempre chora Ele é chorão Caraca, eu tenho que vencer esse cara aqui Não, eu não posso bater em cara Que cuida de lhama Lhama são legais É, as lhamazinhas Tudo bem E aí, ô Tobi Vem, então Manga que eu A nossa luta agora vai ser no Kamui Então Kamui Olha que bom, então Contra o Tobi Eu só luto no Kamui Porque é rolezinho no Kamui Vai ser insano Vambora Caramba Então, por que você tá usando os seus olhos por cima da máscara? Porque é estilo Sei, sei Muito bem, cheguei Olha o Kamui Caraca Mas aqui no Kamui, ô Sai, sai Aqui no Kamui, ô, Pain Eu tenho uma coisa pra usar contra você E você não vai gostar muito, Pain, não Ô, Me too Hum, pode falar, pode falar Já tô aqui em cima já Eu vou usar contra você o lendário Modo Shubi Ah Eu copiei de você Eu também sou o Jinchuriki do Dez Caldas E aí, ô Obito Tá preparado? Vai encarar? Eu vou Tudo bem, então pode tentar Cadê você? Aqui, embaixo Eu tenho que descer aqui Se você perder, você vai ter que comprar um cachorro quente pra mim Não, na verdade Se eu perder, o Pain vai ter que pagar o cachorro quente pra todo mundo Não, você que vai pagar o cachorro quente Eu tô sem dinheiro Ele não me pagou Ui Nossa, essa doeu O Pain não paga salário pra ninguém Ele é um vacilão Vem cá Vem A Katsuki tinha que ter salários melhores Esse Pain é muito caloteiro Eu sou caloteiro? É Você que tentou matar a Kona e eu que sou caloteiro? Eu acho que ele tá certo Quer dizer Ele não fez nada Ele não fez nada Ele só tentou matar um pouquinho Só um pouquinho só E tentei só Eu não consegui Calma aí que eu vou ter que resolver isso aqui Com a espada aqui no... Vem logo Não Pronto Tá resolvido Agora eu vou sair desse Kamui aqui Porque eu não tô gostando de ficar aqui Pronto Caraca Quem que falta só? Porque, ó Eu já venci o Itacho O Obito Falta o Cebolão? Falta o Cebolão Quer dizer, o Pain Cebolão Cebolão Renegão Cebolão Cebolão Vou vencer você com a minha cebola agora Minha cebolinha Como acabou louco com isso? Só não pode usar o Shin Não tem ser, tá? Cara, é muito sombrio Obrigado por avisar, hein, Kona Eu irei te mostrar Vai, Chotin! Uhul! Já fica confuso, já Você matou o cara da liama! Não, toma Você matou a liama! Não, agora você pediu Agora você pediu Seu velho A verdadeira dor Você irá conhecer Ah, não Cadê esse Pain? Ele tá merecendo a espada Aqui no Nobuko Fatiei Cê é louco! Já venci um Já venci dois E já venci os três Aí, Kona Achei fácil Agora a gente vai ser o casal Casal anjos de papel Ah, a gente pode voar por aí Ih, Pain Perdeu Desculpa, Pain O Gotei é mais bonito Obrigado, obrigado, Kona Agora eu vou casar com a Kona É que assim, Pain Você é meio que um cadáver andante, né? Então é meio estranho Eita, em vez que ele não cheira muito bem, não É, então Ele é um cadáver andante Ele não cheira muito bem, não Ah, é a proposta, gente Eu pago o salário de vocês depois Eu assaltei o banco do Pain Uhul! Eu vou pegar o dinheiro do Pain Vou comprar cachorro quente Bora que bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!